Há oito meses desempregado, o Francisco tem tentado todos os dias a recolocação no mercado de trabalho. Hoje participou de uma seleção e está com esperança de sair dessa situação. Estão lá em casa, no caso, só eu e minha esposa que estamos desempregados. Estamos correndo atrás, atirando para todos os lados, para ver se pinta alguma coisa. A expectativa é finalizar o ano empregado. As melhores possíveis. A boa notícia é que no período dos meses setembro, outubro, novembro e dezembro, o clima fica mais propício para contratações, especialmente as temporárias. Segundo os dados do Caged, o estado do Ceará vem crescendo o número de vagas. Nós já temos acumulado de janeiro a julho, que foram os últimos dados divulgados, mais de 43 mil novos postos de trabalho. E na nossa série histórica, o segundo semestre, é o momento de mais oportunidades, que mais oportunidades são criadas. Seja pela sazonalidade do segundo semestre, a autoestação e o calendário festivo do final de ano, nós temos aí uma grande oferta de vagas temporárias e de vagas permanentes no mercado de trabalho. O setor do comércio é o que mais tem ofertado vagas de contratação temporária. Vendedor e atendente são oportunidades que se encontram com mais facilidade. Isso se dá porque neste período, as lojas se preparam para uma série de eventos onde as vendas devem crescer. Outubro já melhora um pouco, porque tem o dia das crianças, e as crianças realmente é um dia que tem bastante movimento nas lojas, é um dia que gera um consumo até razoável. Depois temos o novembro, que é o Black Friday, que está em dezembro. Muitas pessoas ficam na dúvida de serem contratadas para estas vagas temporárias por conta das incertezas. Mas o fato é que, de acordo com o Cine, historicamente, estas pessoas contratadas neste período têm até 25% de chances de serem efetivadas, desde que se destaquem e estejam preparadas. Nossa dica é que este trabalhador se dedique, se comprometa com as metas daquela empresa. Então, se ele for um trabalhador dedicado, que contribui com aquela empresa para o cumprimento das metas, ele terá grandes chances de ser efetivado ao final do contrato temporário. Obrigado. Obrigado.